Oi meninas, como vocês estão? Eu tô bem, muito bem e feliz porque eu tô aqui em mais um review pra vocês um outro dia, é claro, com a mesma roupa porque, né, a gente repete roupa nesse review né, vocês sabem que a gente grava tudo num dia só, né gente, então tá bom, então vamos começar deixando a brincadeira de lado, tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um review e é um review que eu sempre vejo o Raul gravar e eu sempre quis gravar ele pra mim porque eu também tenho uma opinião, eu também sou uma pessoa, eu também sou uma mente pensante ó, você viu, né? Rebelde! Eu também sou uma mente pensante, eu também tenho os meus gostos eu também tenho as minhas preferências, ah, você é casada com o Raul, vocês gostam das mesmas coisas vocês leem os mesmos livros, vocês gostam das mesmas traduções, quase, tá? não é 100% isso, por mais que a gente ande junto, leia junto, compre material junto cada um tem a sua opção por uma leitura, por uma tradução e eu e o Raul temos gostos diferentes em alguns tipos de leitura, de vídeos, de filmes eu, por exemplo, eu gosto de uma novela mexicana, eu gosto de Maria do Bairro essas coisas assim, entendeu? né, agora no fundo você vê cri, 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 cri a Vanessa caindo na audiência, mas, enfim, gosto é gosto e eu sempre vejo o Raul mostrando os melhores comentários os melhores dicionários, as melhores bíblias o top 3, o top 5 e eu ficava assim, eu também quero ter o meu top 3 porque Nascidas também tem bastante bíblia se você me perguntar quantas bíblias você tem eu não fiz a conta ainda, tá? nunca parei pra pensar, você já fez essa conta? quantas bíblias femininas nós temos? não fiz, tá? mas eu tenho as minhas preferidas e eu vim aqui hoje mostrar pra vocês o top 3 das bíblias da Vanessa ou seja, da Vanessa Dona Cidas ah, a Vanessa não é Dona Cida de novo? é, só que nós temos dois departamentos do Dona Cida de novo o masculino abrange, né, um público geral porque não é só o masculino, é o Nascido de novo mas abrange todos os tipos de material e tem as meninas do Nascidas que a gente tem uma temática mais feminina voltada pra bíblias, livros a gente fala assim de outros materiais comentários, dicionários outras coisas também mas a pegada da gente é mais uma questão de mulheres, família, filhos mas era isso que eu queria dizer pra vocês estamos aqui no top 3 da Vanessa e eu vou te mostrar 3 bíblias que são as bíblias que eu mais uso na minha leitura, no meu dia a dia que são duas bíblias de estudo e uma bíblia mais voltada pra oração uma bíblia mais devocional então vem conhecer comigo o meu top 3 das minhas bíblias então vamos ao meu top 3 ou seja, quais são as bíblias de estudo ou bíblias comum que a Vanessa mais usa e tá aqui, ó, número 1 a primeiríssima no meu ranking a bíblia da mulher da SBB clássica como uma boa presbiteriana que sou, né, que sou que me sinto, que faço parte eu uso a bíblia da mulher da SBB tradução ara tradução que a gente usa lá na igreja presbiteriana do Brasil essa é uma bíblia pra leitura pra devocional e estudo deixa eu abrir aqui, né só pra não ficar só na capa pra vocês verem só a capa mas é uma bíblia que eu uso pra tudo se eu tiver que fazer um estudo eu uso ela se eu tiver que fazer só uma leitura normal, simples eu uso ela não simples porque nunca vai ser simples a leitura da bíblia mas se eu tiver que fazer a minha devocional eu gosto de utilizar ela tenho outros outras bíblias de outras editoras mas sempre que eu vou tirar tema de algum versículo ou de algum comentário de alguma passagem enfim, qualquer coisa que vierem me perguntar eu sempre utilizo a bíblia da mulher da SBB como minha tira tema principalmente quando eu percebo que quando você usa uma linguagem contemporânea você sempre tá com essa daí do lado porque é essa daí que você tira ali a prova dos nove, né é, tem coisas, por exemplo esses dias eu tava fazendo a leitura e tava lá o rei Artaxerxes falei, meu Deus, quem é esse cara? pelo amor de Deus, da onde apareceu esse homem? fui ler em outra tradução era o rei Açoeiro aí eu olhei assim se bem que na nota de rodapé tinha, né a tradução a tradução não o outro significado do nome mas até então eu não tinha visto, né até chegar no final lá no rodapé eu já tinha passado falei, gente, da onde que é esse homem que apareceu agora na bíblia? do nada eu, né na minha ignorância mas enfim bíblia da mulher da SBB então nós temos a bíblia folha de bíblia a gente vai falar um pouco bem resumidamente porque já tem review delas de todas elas no canal então o que eu quis trazer pra vocês era mesmo quais são as bíblias que eu mais uso bíblia da mulher da SBB então a bíblia contém artigos auxílios abreviações aqui nós temos o prefácio tá folha bíblia vamos falar da folha rapidamente folha de bíblia fininha tá bem delicada capa branca toda em rosa é um rosa pink um rosa mais escuro branca com a lateral florida ela é uma bíblia grande tem a menor dessa daqui tá mas eu gosto dessa grande vamos voltar devia ter falado da folha no começo mas tudo bem né vocês me perdoem nós temos o texto bíblico que é o texto da edição revista e atualizada a famosa RA aqui você pode conhecer o texto da onde que ele veio o que que ele traz pra você poder estudar aqui são estudos o que ficou pra trás as mulheres e a arqueologia e a bíblia então tem mulheres arqueológicas mulheres na na arqueologia a questão dos vestuários daquela época atividades femininas fora do lar restos humanos inscrição e literatura extra bíblia sexualidade e ginecologia vestimentas e cosméticos culturas semelhantes depois nós temos a vida equilibrada conciliando a fé pessoal e a prática então aqui é um artigo você pode ler e do começo ao fim vai te ajudar muito na questão de legalismo dogmatismo e secularismo a legalismo a gente sabe que é relacionado entre a fé e a prática baseado exclusivamente na obediência a regras e regulamentos dogmatismo é a crença de que o conteúdo da fé é feito de afirmações que não podem ser alteradas e secularismo é aquilo que se crê deve estar ligado além aos costumes locais tá e aqui vai explicar um pouquinho sobre cada um deles o cuidado de Deus com as mulheres é um outro artigo escrito por Eta Lineman você vai ler esse artigo então antes de você começar a sua leitura da bíblia você tem vários artigos e vários textos que trazem conhecimento pra nós mulheres e de várias situações não é só como a mulher deve se portar no casamento como a mulher deve se portar na igreja você vê que aqui a gente já começa falando sobre arqueologia bíblica sobre mulheres então ela é uma bíblia que traz muito estudo ela é ótima nesse aspecto depois a gente começa com o antigo testamento aí vem aqui com uma ficha técnica isso aqui é ótimo você que é aluna do bacharel livro em teologia do nascido de novo você pode usar isso aqui como exemplo então o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis ele vai ter o título o autor a data o pano de fundo aí no pano de fundo você vai ter o contexto o propósito os destinatários características literárias e o tema tem um quadro de esboço depois você come um quadro de esboço que vai até outra folha depois você tem o texto bíblico embaixo você tem você me deu cola? eu tava pensando eu tava pensando e você já nota de estudo tava aquela pessoa que dá cola que fica aqui tem notas de estudo pra você poder acompanhar a sua leitura porque as vezes você lê aqui no princípio criou Deus os céus e a terra aí você vai lá 1.1 o primeiro versículo de Gênesis revela a premissa mais importante do livro Deus é o criador supremo ou seja ele vai te explicar o que quer dizer esse primeiro 1.1 então você ler isso aqui ajuda muito na questão do estudo vai te dar um esclarecimento maior porque não é toda vez que você lê de cara você já entende pra quem já lê a bíblia de muito tempo tenho certeza que a primeira vez que você leu a bíblia você não entendeu logo de cara então ele vai te ajudar a entender todo o contexto da bíblia aí aqui você tem artigos aqui foi escrito por N. Bainardi gostaria que todos os jovens fossem exortados a ler o grande livro da natureza no qual poderiam ver a sabedoria e o poder do criador na ordenação do universo e na produção e na preservação de todas as coisas depois nós temos um estudo falando sobre as bases teológicas aí vem aqui a verdade teológica a prioridade na criação de Adão onde você vai ver isso aqui em Gênesis 2 e 7 o uso do nome Adão para a raça humana aonde você vai descobrir que foi que Adão teve o nome que começou a raça humana Gênesis 2 e 20 então você tem a verdade teológica e a referência você sempre vai buscar na Bíblia quando você lê um artigo que tenha referência é bom para você confrontar com aquilo que está sendo apresentado tá bom depois nós temos um artigo Eva a mãe de toda a humanidade aí vai falar o governo sobre toda a criação foi dada ao homem mas Deus declarou que não era bom que ele vivesse sozinho e assim da costela de Adão criou a mulher e a entregou por esposa atingindo o ápice da sua criação Gênesis 2 18 e 24 então você vai ler esse artigo inteiro esse estudo depois vem a criação da mulher você vai ler também acompanhando sempre com a referência bíblica ó muitos artigos você está vendo que desde quando a gente começou a gente está no capítulo 3 e olha só quantos artigos teve para você ler quantos estudos aí aqui a gente vem com mais um estudo no minigráfico as consequências do pecado versículo Gênesis 3 e 7 qual a consequência o conhecimento do mal resultante da experiência a vergonha e a culpa a procura por roupas para se cobrir então você vai conseguir fazer como se fosse como se fosse não é um mini estudo porque te traz o tema o versículo você vai lá na leitura e você pode desenvolver sobre esse quadro aqui ó o seu próprio estudo outro artigo isso a gente está só em Gênesis tá a cronologia do dilúvio esses quadros aqui ó eles são muito explicativos esse mini estudo esse estudo ele é pra quem gosta e pra quem estuda teologia ou até mesmo só pra conhecimento entender essa questão na época ele é sensacional ponto de vista conhecendo o autor por Anne Graham Lotz aí aqui ela vai falar hoje em dia muitas pessoas têm conhecimento de que Deus está em algum lugar lá em cima o nome deles lhe parece familiar sabem que é famoso importante e poderoso mas não tem a ideia de quem ele realmente é a Bíblia é a história de Deus é a melhor maneira de conhecer o seu autor lendo a sua história então você vai ler esse texto inteiro vamos avançar olha só muito interessante quantos anos tinham os patriarcas Adão ele viveu até 930 anos 7 até 912 Enos até 905 anos ah Vanessa pra que que isso é importante pra que que isso é relevante pra gente nos dias de hoje você vai poder conhecer a história de cada um deles saber quantos anos eles viveram o que eles tinham naquela época como que era a cultura como que era o panorama bíblico como que o que eles comiam o que eles viviam como Deus tratava eles naquela época e você pode comparar com os dias de hoje qual é a nossa qualidade de vida o que a gente come porque até mesmo naquela época eles precisavam povoar a terra a população era menor então eles viviam muito mais anos tinham muito mais filhos hoje em dia você tem uma família tradicional você está no quinto você já está desesperado naquela época era 18 19 25 30 então eles precisavam numerar a época então esse tipo de estudo ele vai te trazer um conhecimento muito grande e você pode usar ele sim no estudo da palavra no ensinamento no sermão numa pregação não é tudo que está aqui você vai utilizar para os seus dias de hoje nada do que está na bíblia é uma coisa aleatória que está aqui de enfeite tudo você vai usar o remanescente fiel remanescente noé circunstância a maldade havia se multiplicado na terra inteira gênesis 6, 5 e 8 então por conta da maldade veio na questão de noé acabou todo mundo e a história vocês já sabem então essa daqui é uma bíblia que vai te trazer muito artigo muito gráfico muito estudo mulheres e suas famílias no novo testamento olha só os tempos da bíblia aí lá no final como toda bíblia você vai encontrar aqui os auxílios os auxílios aqui da bíblia da mulher da SBB é considerável então ele vai trazer tabela de pesos e medidas que mais agradecimentos índices de materiais de estudo é muita coisa eu acho que a tabela de estudos em questão de bíblia para a mulher a parte de auxílios eu acho que é a maior que eu vi até hoje tá você vai achar muita coisa boa aqui ó concordância temática enfim não vou mostrar tudo porque eu tenho mais outras duas bíblias para mostrar mas essa daqui ó para você que já viu o review dela no canal é só para você conhecer um pouquinho da bíblia da mulher da SBB essa daqui ela é o meu top 1 porque ela é uma bíblia de estudo é a que é o mais uso tá gente depois eu tenho a minha top 2 que é a bíblia da mulher vou deixar aqui ó a minha top 3 que é a bíblia da mulher que ora da mundo cristão porque essa bíblia é a bíblia que eu estou fazendo a leitura agora no ano de 2022 a leitura anual junto com o clube de leitura nascidas então nós temos um plano de leitura que todos os dias nós lemos 3 capítulos da bíblia começamos 1º de janeiro iremos terminar dia 31 de dezembro então eu escolhi essa bíblia aqui porque esse ano eu queria ter um compromisso maior com a oração porque ah Vanessa você não ora oro mas eu queria ter assuntos que me levassem mais a questão da oração que me trouxessem mais pra oração e que eu lesse esses artigos junto com a bíblia e já emendasse com o momento da minha oração então por isso que eu escolhi essa bíblia a capa dela é maravilhosa ela é linda são 3 capas diferentes a mundo cristão trouxe essa bíblia porque já tem uma versão dela a versão antiga quem tem sabe que ela é de 2009 mas ela é uma versão mais reduzida essa é expandida texto NVT aí você tem aqui a palavra dos editores bem vinda a bíblia da mulher que ora é pra você introdução a NVT a maioria das pessoas gostam muito desse texto o NVT porque ele é um texto mais moderno de fácil entendimento a leitura é fácil então é uma coisa que atrai as pessoas pra simpatizarem com esse texto bíblico aí temos o antigo testamento a minha aqui deixa eu colocar de lado que é mais fácil pra me mexer eu praticamente rabisquei a bíblia inteira porque eu utilizei lápis colorido pra poder fazer a minha leitura então vocês vão ver aqui que ela tá bastante enfeitadinha coisa que eu não faço muito eu prefiro anotações mas essa daqui eu resolvi dar uma uma modernizada resolveu virar menininha resolvi virar menininha deixei meu lado masculino de lado aí nós temos aqui ó ficha técnica autor data público temas pra oração isso aqui que eu tô falando tá vendo ó em Gênesis 1 dê graças pela beleza e pela maravilha da prodigiosa criação de Deus louve a Deus pela absoluta fidelidade as suas promessas ore para que Deus nas dificuldades e provações você tenha a graça de lembrar que Deus está no controle de tudo desde o vasto universo até os detalhes da sua vida então aqui ó são temas pra você orar referente a Gênesis então isso aqui acaba te lembrando fala poxa eu peço tanta coisa mas não lembro de agradecer a Deus pelo fato dele ter me criado com a sua graça e sua misericórdia e eu estar dentro dos seus planos então ele te dá aquele start sabe pra você poder lembrar de coisas que normalmente você não ora sobre aquilo aí aqui tem orando com Gênesis obrigado senhor por tua admirável criação eu te adoro aqui é um artigozinho pequenininho oração com poder aqui é uma oração você pode acompanhar você pode ler essa oração tem o quadro mais perto do coração de Deus a conexão de Deus conosco o texto bíblico aqui nós temos outro artigo texto bíblico aqui um outro artigo guerreira de oração a adoração é uma arma poderosa contra o nosso inimigo então você tem o artigo mais perto do coração de Deus pode se dizer que é um estudo e guerreira de oração olha só praticamente você vai ver na bíblia inteira difícil vai ter uma das páginas que não tem alguma coisa pra você ler ou algum artigo pra você acompanhar tá a lateral dela ela também é trabalhada e ela tem bastante espaço pra você poder trabalhar essa bíblia eu gosto muito de usar post-it pra coisas que me chamam a atenção às vezes são perguntas que eu quero fazer pro Raul são perguntas que eu quero fazer lá pras meninas na leitura compartilhada então eu sempre utilizo muito post-it aqui tem mais uma outra oração tem essas partes aqui esses desenhos que já vem na bíblia como esse daqui por exemplo você também pode pintar não só usando lápis de cor mas você pode fazer o tipo de anotação que você quiser porque hoje a bíblia te traz essa ajuda esse auxílio que é te dar um espaço pra você poder fazer notas na própria bíblia olha só que graça então ela é uma bíblia excelente pra que você ela possa te auxiliar nessa questão de oração e te trazer aquela intimidade maior pra você poder orar pegar a sua bíblia fazer sua devocional sentar com o seu livro com a sua bíblia com o seu bloquinho olhar o tópico da oração terminou o seu devocional terminou a sua leitura você vai lá aproveita os tópicos da oração então a bíblia da mulher que ora dá esse bebê com artigos da Stormer Martin são é a top 2 é a bíblia que eu mais uso depois da bíblia da mulher agora vamos conhecer o top 3 top 3 é essa bíblia aqui que quase ninguém usa ou eu acho que quase ninguém usa porque quase ninguém me fala ou vem me comentar sobre ela mas essa bíblia aqui eu descobri ela por acaso eu fui na Conde de Sarzedas passando lá em frente as bancadas e eu falei assim nossa tudo quanto é bíblia feminina tem que ser rosa azul Tiffany dificilmente trazem uma capa que seja mais neutra como por exemplo essa daqui da bíblia da mulher que é essa cor marrom meio vermelho queimado eu acho ela muito neutra eu gosto mas eu peguei a bíblia porque eu fui falar mal da cor só que aí quando eu peguei a bíblia esse encarte aqui ele tá pelo lado de fora e eu como toda curiosa fui olhar pra ver o que que essa bíblia me trazia e eu me surpreendi porque ela é uma bíblia de estudo eu achava que bíblia da mulher virtuosa vai falar só sobre provérbios 31 vai trazer ali uma característica maior daquela mulher de provérbios mas eu me enganei porque ela tem muitos recursos e muitos estudos tem box aplicativo sessão de destaques artigos e estudos sobre vários focos como mulher virtuosa mães e avós que melhoram o mundo mães espirituais mulheres de caráter deixa eu mostrar alguma coisa pra vocês pra não ficar só nas minhas palavras nossa eu tô que nem um testemunho né pra não ficar só nas minhas palavras eu vou cantar um hino você tem a folha de presente você tem a folha de presente de dedicatória e isso aqui até hoje eu não entendi se é pra gente recortar ou se é só pra você escrever mas se você quiser arrancar e recortar e fazer uma caixinha você que sabe como ser uma mulher espiritual Gary Haynes esse encarte ele é muito bacana ele é um artigo escrito falando sobre a mulher de provérbios ou seja capítulo 31 de provérbios então vale muito a pena você ler esse artigo ele é um artigo grande traz aqui outras mulheres também como Dorcas Priscila que é pra você poder conhecer guia para leitura da bíblia em um ano então você pode fazer o acompanhamento da bíblia aqui ela é da editora Atos que a gente ficou sabendo esses dias que se fechou a editora Atos a gente tá desconfiado que tenha fechado se não fechou a editora Atos manda uma mensagem aí é porque eu fiz o review dessa bíblia e a editora Atos comentou o review só que a gente fez o review dela ano passado ano retrasado não lembro ela tem uma edição Almeida Corrigida Clássica ACC eu particularmente não conhecia muito até então a gente conhece as mais tradicionais mas Almeida Corrigida Clássica você conhecia muito? não conhecia muito então a gente também não conhecia mas é um texto muito bacana tá prefácio quando eu tentava pensar no nome para o projeto da bíblia perguntei várias vezes a várias amigas qual era o sonho delas como mulher a resposta foi contundente sem hesitar eu sonho em ser uma mulher virtuosa até hoje eu sonho em ser uma mulher virtuosa porque oh mulher virtuosa essa de provérbios gente como ela dá conta de tudo até hoje eu não sei a mulher lava passa a cozinha né tá sempre arrumada impecável e ainda tá sempre sorridente é inacreditável um dia seria a mulher de provérbios 31 aí tem aqui apresentação dos tópicos da bíblia introdução de cada livro notas de rodapé mapas quadros explicativos famílias em destaque tem muito artigo tem muito tópico essa bíblia ela é muito bacana por conta disso então você vai ver que são vários estudos filhos em destaque maridos em destaque mulheres mulheres brasileiras em destaque autoras internacionais mães e avós que melhoram o mundo mães espirituais momento de estudo e mulher virtuosa não acaba olha só agradecimento aí tem aqui a nossa amada linda maravilhosa Ruth Salviano quem conhece os livros da Ruth Salviano sabe de quem eu tô falando então se você não conhece vale a pena a pesquisa no Google pra você saber quem é Ruth Salviano tem também as redatoras internacionais que é Marta Pisse Nancy Moss Ruth Belgram então todas essas aqui são autoras conhecidas aqui nossa no Brasil tá bom Antigo Testamento aí você tem a introdução Gênesis autor destinatário uma ficha técnica data propósito tema versículo chave personagens principais contexto particularidades o esboço aí começa o texto olha só um quadro um artigo olha só aqui é um gráfico tá os dias da criação Gênesis 1 outro artigo maridos em destaque eu e meu marido o significado de ser uma só carne dois e vinte e quatro então esse estudo nesse artigo vai te falar não importa quanto tempo você está casada talvez seja recém casada talvez já tenha completado as bodas de prata você sabe que tipo de bodas a gente tá no nosso casamento são cinco anos amor eu guardei a data pouco tempo vamos devagar são cinco anos você deveria pesquisar qual tipo de boda a gente tá pra você poder fazer toda uma homenagem pra mim mas você e seu marido são uma só carne então surge a pergunta porque às vezes parecemos dois estranhos e não conseguimos concordar em nada aqui fica a pergunta você vai ler esse artigo famílias em destaque mulher virtuosa mães e avós que melhoram o mundo olha só momento do aconselhamento o homem conhecia os passos de Deus pois do seu íntimo sabia quando ele se aproximava mas o medo foi maior do que o desejo de desfrutar os benefícios da comunhão por causa dessa atitude do ser humano houve perdas irreparáveis que tem afetado a humanidade até hoje então aqui é um quadro de aconselhamento aqui vai falar sobre os filhos aqui é o momento da oração Senhor Deus ajuda-me a promover a harmonia no meu lar meus filhos são preciosos e tudo que mais desejo é conservá-los unidos próximos a ti percebeu que não é próximos a mim não é grudado embaixo da sua asa mamãe mas é próximo de Cristo né eu e minha família filhos em destaques outro gráfico mães espirituais a mulher que tenta ser idêntica ao homem acaba sendo menos do que era pra ser perdendo a contribuição única que Deus lhe deu para lhe oferecer o mundo nossa gostei hein personagens Enoque Noé aí aqui vai falar um pouco sobre eles mulheres mais próximas de Enoque esposas e filhas destaques de um desses relacionamentos esposa ela compreendeu o quanto era importante para Enoque relacionar-se com Deus e não se tornou uma pedra de tropeço em seu caminho olha só que bacana aqui outro estudo eu e meu marido outro estudo falando da mulher virtuosa então você vai ver ó que ao longo da bíblia você vai encontrar muitos artigos e muitos estudos e tem gráfico ó tem imagens não é só a questão da leitura você consegue ver muita imagem nessa bíblia olha só isso daqui ó a árvore genealógica de Davi Boaz Ruth Gessé Eliabe Abinadabe aí chegou aqui em Davi ó Bate Seba e vai tá vendo ó isso aqui é uma árvore genealógica o que mais a gente encontra aqui palavras de Jesus escrito em vermelho olha só que bacana o sermão das montanhas edificando uma igreja como saída personagem Pedro pescador ministério primeiro ganhador de almas estrutura da igreja ele era o alicerce então você entende que ele traz bastante estudo pra você não é só uma leitura e vamos pular vamos dar um pulo um salto aqui no tempo a gente termina em apocalipse e a gente vai pra questão do auxílio vamos ver o que tem de auxílio auxílio você vai ter concordância de A a Z mapas dicionários então basicamente isso concordância mapa e dicionário termina aqui a minha tá bem sujinha porque a gente tira foto leva carrega faz review faz vídeo a bichinha ficou bem sujinha por isso que eu gosto de bíblia mais escura tá gente por conta disso mas enfim aqui está até parece que coincidiu de pegar a maior pra menor mas não é bíblia da mulher da SBB top 1 bíblia da mulher que ora top 2 e bíblia da mulher virtuosa top 3 espero que vocês tenham gostado coloque aí no comentário pra mim se você tem alguma dessas bíblias e qual você mais usa e por que nossa é quase uma dinâmica né um beijo pra vocês então esse foi o meu top 3 das bíblias de estudo da Vanessa bíblia da mulher virtuosa da editora Atos bíblia da mulher que ora da mundo cristão e a bíblia da mulher da SBB tá então essas são as 3 bíblias que eu uso elas estão ali no meu ranking são as 3 primeiras óbvio que eu uso outras que eu tenho outras também mas essa daqui são as 3 bíblias de estudo que eu mais uso tá espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham condições de adquirir essa bíblia porque elas vão fazer parte do seu dia a dia cada uma com tema diferente e aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link pra você ir lá na El Shaddai e comprar essas bíblias aqui com 10% de desconto na sua primeira compra top né fala a verdade se você puder você pode comprar até as 3 de uma vez que você não vai se arrepender e depois escreve aqui pra mim nos comentários o que você achou se você já tem alguma dessas bíblias se você já usa qual que você gosta mais conta pra mim comenta aqui comigo tá bom e outra coisa você que é uma mulher antenada que é uma mulher que tá por dentro de todos os lançamentos das bíblias e à medida que você pode você vai adquirindo elas não pode ficar de fora do que? do bacharel livre em teologia do nascido de novo tá bom? ah mas mulher estuda claro que estuda mulher sabe o que é teologia óbvio que mulher sabe mulher que não sabe o que é teologia tem que saber tem que saber por obrigação por quê? pra que você não seja mais enganada com pessoas que usam a palavra de Deus pra poder fazer a sua mente e te levar por caminhos totalmente tortuosos e fora da bíblia então você precisa estudar você precisa conhecer a palavra de Deus e nada melhor do que você conhecendo e estudando e pra isso nós temos o bacharel livre em teologia do nascido de novo é um curso com 86 matérias divididos em 14 módulos que vai desde o básico então você não precisa ter medo ah eu não vou saber fazer teologia claro que você vai porque a gente vai te ensinar desde a introdução à bíblia até o avançado da teologia você vai passar por 14 matérias tá? então não fica de fora vem estudar com a gente você tem grupo de suporte no telegram você tem e-mail que você pode conversar você tem a própria plataforma do curso que é a plataforma Moodle que é uma plataforma top das galáxias tá? pra ensino à distância então vem e vem estudar com a gente você não vai se arrepender por 196,97 que não é isso né? porque aqui nesse vídeo você que chegou até o final que você acompanhou comigo o meu top 3 você vai ganhar um presente que é 10% de desconto no bacharel livre em teologia do nascido de novo você não vai se arrepender de estudar com a gente e no final você ainda vai receber a sua credencial de teóloga você vai colocar o seu certificado lá no seu escritório na sua sala na sua parede que você é teóloga formada no bacharel livre em teologia do nascido de novo e você vai poder mostrar todas as suas notas porque mulher estuda viu? mulher estuda mulher gosta de tirar uma nota boa mulher tem orgulho de falar que estudou se aplicou e se dedicou e tirou uma boa nota e lá no nosso histórico escolar você vai ter todas as suas notas e a hora aula então não fica de fora vem estudar com a gente vem ficar comigo lá no grupo vem dar suporte e vem incentivar outras mulheres a estudar a palavra de Deus assim como nós tá bom? espero que vocês tenham gostado não nos deixe não nos abandone e logo mais a gente vai voltar eu vou voltar o Raul vai voltar com outros reviews pra vocês tá bom? um beijo meninas e menino também que eu sei que vocês também assistem esses vídeos um beijo tchau 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 Tchau.